Traz as ofertas de hoje, Ana. Oi, estamos ao vivo, direto do Atacadão do bairro Petrópolis, já mostrando pra vocês, experiência rádio cidade, o setor de hortifruti, isso mesmo, tá? É sexta-feira, dia de comprar aquela frutinha, novinha, bonitinha, pra levar pra casa, tá certo? E tá bem na entrada do Atacadão, então foca aí. Uva Thompson, 7h59, tá bom? A bandeja, o kiwi, o quilo, por apenas 12 reais e 90 centavos, e ele tá bonito, viu? A maçã gala, o quilo, por apenas 13 reais e 60 centavos, vermelhinha, bonitinha, do dia, então foca aí. E atenção pra essa oferta, tem uma placa imensa aqui, oferta banana nanica, por apenas 2 reais e 79 centavos, isso mesmo, 2,79. O melão, que eu amo, melão com aveia, amarelinho, bonitinho, por 2,99, por apenas 2 reais e 99 centavos. Tem ainda o mamão papaya, o quilo, por 6,59. Dá uma viradinha, Breno, porque eu estou de hortifruti, abastecido, ó, tá vendo aqui? Na experiência rádio cidade, tem um rapazinho aqui abastecendo todos os dias, pra não deixar faltar nada. Laranja pera, o quilo, por apenas 1 real e 89 centavos. O limão tai chi, 1,75, por apenas 1,75. E a manga tome, por apenas 2 reais e 99 centavos. A senhoria já mostrou o que levou pra casa aqui. E por último, o tomate salada, a 10 e 79, isso mesmo, né? Então você chega, pesquisa, leva a fruta do dia, fresquinha, pra não faltar na sua casa. Lembrando, Atacadão do bairro Petrópolis, fica na avenida João de Barros, 101, no coração da cidade. É o lugar de comprar barato. Ah, e só no cartão Atacadão, toda loja em 3x100 juros, tá? Com as compras no valor mínimo aí a partir de 300 reais. Então, até às 10 horas da noite, pagamento no Pix, muita facilidade pra você. Sexta-feira, é no Atacadão do bairro Petrópolis. Renata, Mário. Cadana, daqui a pouco Ana volta com outras ofertas de Atacadão. 10 horas e 30 minutos.